Seja bem vindo a mais um vídeo de um canal Tudo bem? E bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar algumas novidades E uma que, mano, eu tava esperando fazia muito tempo E não é só uma conquista minha como uma de vocês também Porque, mano, tem gente que tá nesse canal aí acompanhando já faz anos, véi E eu fico muito feliz por isso Porque sem vocês, a gente não chegaria a 100 inscritos A gente não chegaria onde a gente está hoje em dia E finalmente isso chegou E é algo bastante especial pra mim E, bom, eu gostaria de compartilhar aqui pra vocês Também temos outras coisinhas aqui pra eu mostrar e tudo mais Mais novidades E vamos lá, né, para o que interessa Então, ó, seguinte, eu vou pegar uns negócios aqui atrás Vocês podem ver que tá uma bagunça nesse momento Mas só vou pegar a primeira aqui, cara Sério Eu até agora não sei o que falar, sabe? Mas, ó, vou pegar aqui Olha aqui É uma caixa preta Essa caixa preta aqui, acho que vocês já viram Em outros canais O que pode ser, tipo, né? E, bom, cara, é algo bastante especial pra mim E que, mano Sério, eu só tenho que agradecer por isso, galera Sério mesmo Muito obrigado A todo o apoio de vocês Obrigado por tudo E aqui está, mano Tampar aqui, senão vai aparecer meu endereço E tudo mais E aí, lasco, deixa eu ver Tá tampado, tá tampado, ó Caixinha aqui Caixinha do YouTube, cara Primeira vez que eu recebo alguma coisa do YouTube E... Isso aí é tanto meu, tanto de vocês Mas, bom, deixa eu abrir Vocês podem ver que está um pouquinho aberto aqui Porque eu já tinha abrido Desculpa Mas, bom, deixa eu abrir aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Inclusive eu postei lá no Insta Uma foto diz aqui, mano Vou deixar o meu Insta aí na descrição Me segue lá Que acaba aí a minha underline Segue lá, mano Curte lá Que é sucesso Mas, ó Aqui está bonitinho Assim que eu abri, mano Já veio essa cartinha aqui, cara Uma cartinha do YouTube Pera aí Não vai focar Não vai focar Mas aqui É tipo uma cartinha em inglês Onde eles falam Da sua conquista É... Dá os parabéns e tudo mais E, cara Uma cartinha muito legal E... Aqui está Eu já tinha lido Gostei bastante É... Aí temos isso aqui Que... É só um protetor mesmo E temos aqui O mais importante Dessa caixinha Que é essa Beleza aqui, mano Olha isso aqui, mano Mano Essa é... Cara Mano Sério Olha isso aqui Não Tamanho disso aqui Não está nem aparecendo É maior que minha cara Mano Que sensacional Isso aqui, galera Sério, ó Deixa eu chegar mais perto Aqui, ó Para aparecer Cadê? Opa Kaká Balamar 100 mil inscritos Youtube E esse aqui é o último modelo da placa Acho muito bonitinho Ó, aqui está dando espelho e tudo mais Está aparecendo a webcam ali Ó, que legal No espelho aqui Mas, cara Isso aqui é muito lindo, cara Eu amei de coração É muito bonito mesmo E esse prêmio não é só meu Como é de vocês também Porque, como eu tinha falado Se não fosse por vocês A gente não chegaria nisso E é aquela coisa Eu nunca pensei que eu ganharia isso Que eu chegaria nessa marca É... E eu acho que valeu muito a pena Todo dia eu ter me dedicado É... Para quem não sabe Tipo, eu estou há mais de 3 anos já no Youtube Postando vídeo praticamente todos os dias E, cara Eu agradeço muito A todos que até hoje me acompanham A todos que estão chegando agora no canal Sejam todos bem-vindos Eu agradeço de coração mesmo Eu espero que vocês continuem gostando do conteúdo do canal E eu pretendo cada vez ir se melhorando Tanto conteúdo Tanta qualidade E assim vai indo E, cara Eu só tenho que agradecer a vocês Porque esse prêmio aqui É de todos nós Mano, sério Brigadão de coração E para você que, tipo, é um Youtuber E tenta chegar sem inscritos Ou até mais Cara Vai em frente Não desiste É... E vai atrás dessa meta Que você pode conseguir Eu tenho certeza Com dedicação e esforço É... Dá para conseguir qualquer coisa E, cara Eu só tenho que agradecer a vocês Obrigado mesmo, galera Mas... Aqui está, mano E, sério Eu estou muito feliz Eu ainda não sei onde eu vou pendurar isso Onde eu vou colocar No meu quarto Meu quarto é uma bagunça ultimamente Mas... A gente vê E sucesso, sério Brigadão de coração Eu amo você Não, não Vou fazer até um coraçãozinho aqui, ó Beleza É... Mas ok Deixa eu guardar aqui Carinho bonitinho Na caixinha Enquanto eu ainda não tenho lugar para colocar E... É, né, galera Ah E... Ok Mas, bom Vamos agora para a próxima coisa aqui Que é isso aqui, mano Para quem não sabe Eu tenho, tipo, uma parceria com o Discord O Discord é meu parceiro oficial E isso também graças a vocês E... Inclusive o meu Discord... Nossa, caiu meu fone Inclusive o meu Discord está aí na descrição, galera Entre lá que sempre que alguém me marca Pergunta alguma coisa Eu sempre estou respondendo E é muito legal essa interação que a gente acaba tendo lá Mas, bom Eles já tinham me mandado essa blusa aqui Essa jaqueta Que... Olha que coisa bonitinha Eu não sei se eu cheguei a mostrar Eu sei que eu mostrei nas minhas redes sociais Só que isso aqui, ó Que tem, tipo, atrás É... Parceria do Discord Bonitinho, inglês Aí aqui, ó É... Tem também o símbolo Bonitinho E aqui na frente O símbolo do Discord Aqui está a jaqueta Muito bonitinho Eu não vou colocar Porque está um bar... Está muito calor aqui em São Paulo Está muito mesmo Mas... Bom É... E... Recentemente É... Semana passada Eles me mandaram mais uma blusa, cara Dessa vez é uma camisa de manga longa E, cara Eu amei, cara Achei sensacional Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Mano Veio nessa sacolinha Que eu achei muito legal Olha essa sacolinha Que coisa bonita, mano Isso aqui parece uma malfada, assim Mas isso é uma sacolinha Mas, cara Eu achei muito bonitinho Essa sacolinha Aí, ó Eu pego aqui Abro aqui Bonitinho Puxo isso aqui Tadam Temos aqui Uma blusa Uma camisa de manga longa Ó Vou mostrar aqui, ó Param Nossa, sou muito horrível Pra mostrar as coisas Mas, ó Ela é toda preta Aí aqui na frente A gente tem A gente tem Discord É... Partner Que meu inglês é horrível Mas que é parceiro E, bom Aqui atrás O símbolo É uma camisa bem simples Só que bastante bonita E quando tiver frio Aqui em São Paulo Eu vou usar, né Fiz aqui só no meio do ano Porque tá um calor Aqui, ó Tô suando, mano Tá bom É, agora a gente vai pra uma outra coisa aqui, mano Que eu comprei Eu comprei em um site Que é escala miniatura Eles não tão me pagando pra isso Nem nada Mas Eu tô aqui compartilhando Pra quem quiser saber Onde você pode estar comprando isso Que eu já tinha comentado em um vídeo E teve algumas pessoas Que me falaram Que tinha tanto nesse site Tanto lá na americana Só que na americana Eu tinha escutado Eu acabei comprando nesse site Chegou rapidinho Foi o quê? Três dias úteis Que chegou Ó, vem nessa caixinha aqui Aí vem, ó Muito papel Oh yeah E temos aqui Isso aqui, mano Olha que legal Eu já abri Eu já abri E a vida Que eu mesmo tenho uma prateleira Ó Não sei se vai dar pra mostrar Pra vocês Mas Olha lá Ai, ai Tem uma prateleira ali Cheio de carrinhos Da Hot Wheels Que eu faço coleção e tal Só fazia pelo menos Quando eu era pequeno Aí Eu comprei esse carrinho aqui Que é o Octane, cara O Octane do Rocket League Da Hot Wheels E esse aqui é o primeiro Que eles lançaram Eles vão lançar mais Do jogo em si Nos próximos meses E tal Se Dependendo eu vou comprar Eu acabei pagando Acho que dezesseis reais Foi até que Barato Né Entre aspas Que carrinho da Hot Wheels Eu sou da época Que era cinco reais Hoje em dia Tá o que? Vinte, vinte e cinco reais Tá um absurdo Mas beleza, né? E aqui está o carrinho Olha isso Mano É igualzinho do jogo Pera aí Pera aí Foca Não vai focar Aqui, ó Aqui está melhor A parte da frente Do lado Mano É igualzinho, velho O Octane Essa parte da frente Que eu achei meio estranho Esse negócio cinza aqui Mas Está igualzinho Pelo menos A parte de cima Ó O símbolo do Rocket League Aqui Aqui em cima Do Hot Wheels A rodinha, cara Essa rodinha Acho que é aquela OM5 Algo assim É uma roda do jogo mesmo Até está igualzinho A parte de baixo aqui Do carrinho Toda cinza também Em cima E aqui está, mano O carrinho aqui, ó Cara Eu amei demais Isso, eu amei Eu que sou muito fã De Rocket League Jogo todo dia E ainda gosto Da Hot Wheels Cara, eu amei isso Uma parceria incrível Que eles fizeram Ó, aqui está a caixinha Do carrinho Olha que legal E, mano Eu gostei muito disso Então É isso E outra coisinha Vocês podem ver Que tem uma plaquinha Aquela plaquinha Comprei na Comic Con Aquela Plaquinha Passos de dança Sabe Tipo Proibindo dançar No Fortnite Não é literalmente Igualzinho Porque acho que tem Negócios de direitos Autorais Tudo mais Só que se eu comprei Eu colhei ali Agora fica muito legal Quem sabe no futuro Eu faça aí mais vídeos Com o Facecam E vai aparecer Aqui no cenário Tudo mais Vai ficar legalzinho E, ó Para finalizar aqui, galera Eu tinha comprado também Um pôster Que é um pôster Do Fortnite Olha o tamanho desse pôster É o pôster da Season 5 Se eu não me engano Eu acho que é a Season 5 Deixa eu ver se está aparecendo Mano É muito grande Não aparece Meu Deus Está aparecendo? Acho que está Mas é muito grande E eu vou colar isso aqui Na minha parede Já tinha colado Mas descolou E, cara Eu gostaria só de compartilhar isso Mas com vocês Porque aqui, ó Na minha parede aqui do lado Olha como é Atualmente Aí tem tipo Vários pôsteres Tem um da BGS Lá Da BBTV Que é o da Contra 2 Temos Watch Dogs 2 Far War É Ghost Recon Aí tem esse joguinho aqui Opa, esse aqui E tem esse aqui Que é outro jogo Da Ubisoft Aí o do Fortnite Ficaria aqui E é Mas, ok, né Mas, bom Galera Sério, muito obrigado A todos que assistiram Esse vídeo até aqui Muito obrigado A todos que acompanharam o canal Até hoje Todos que estão chegando E, como a gente já falado É A conquista Dos 100 mil inscritos A conquista A placa É Mais que um sonho realizado E não é só meu Como é de vocês também Então, sério Muito obrigado mesmo De coração, galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa qualquer coisa Tamo junto Valeu Falou e fui É nóis Oh yeah